Oi, a última vez explicamos que os chemtrails, se real, poderiam ser usados para impedir que as pessoas vejam coisas que estão acontecendo em nosso próprio sistema solar, como, por exemplo, a chegada de Nibiru. A ideia do Nibiru, o nono planeta, não é tão ridículo como parece, porque há alguma ciência por trás disso. As discrepâncias entre as órbitas do Neptuno e Urânio foram observadas em 1914 por Percival Lowell e, enquanto descobri-se, o Pluto foi pequeno demais a ser responsável por essas discrepâncias e postulou que deve haver um planeta maior no alance do sistema solar. Além disso, o planeta nono poderia explicar os efeitos gravitonais que causaram as confurragações orbital improváveis de um grupo de objetos transneptunianos que orbitam principalmente além do cinto do Kuiper. Em 1982, o diário de Nova York escreveu isso sobre o planeta nono. Algum, além do mais distante a lança do conhecido sistema solar, parecem estar puxando uranos e noturnos. Algumas forças gravitonais continuam perturbando os dois planetas gigantes, causando irregularidades em suas órbitas. A força sugere uma presença distante e não vista, um grande objeto que pode ser o procurado planeta X. Zechariah Stitching afirma que o Nibiru teve uma orbita elíptica longa e ordinaria que passa pela Terra a cada 3600 anos e causa desastres catastróficos. Nibiru é supositamente a planeta natal dos Anunnaki que, de acordo com os textos de Sumerian, chama a Terra para tomar o ouro para a estabilização da sua atmosfera. No processo, eles nos criaram como uma raça híbrida e escrava para extrair o ouro. Alguns dizem que foi o Nephilim que vejo colonizar a Terra, mencionado na Bíblia como os filhos de Deus. Seja qual for o caso, Nibiru está retornando e pode ser um evento devastador e o fim da humanidade. Alguns afiram como prova disso o seguimento de refúgios, subterrenos e santuários em todo o mundo e o fato que a elite mundial está preparando ou já está preparada. O que isso tem a ver com o efeito Mandela? É a gravidade ou a radiação que está mexendo em nós, assim cria o efeito Mandela. Os poderes que são talvez os extraterrestres que encobrem, que são as chemtrails como discutimos no último filme. E esses efeitos Mandela são resultado disso. Outra teoria possível é que a Terra e Nibiru agem como bobinas eletromagnéticas e na proximidade entre si é formado um vazio que possivelmente pode atuar como um portal para outra realidade. E em caso afirma porque as pessoas pensam que isso pode ser. Bem, esta explicação é para o próximo vídeo, quando falaremos sobre as Coal Experiências. Como sempre, esta informação não é originalmente minha, mas vem de artigos encontrados na internet e tem link na descrição. Eu vou botar um link do meu vídeo sobre Nibiru do meu outro canal que você pode querer assistir um pouco mais. Nos finais deste vídeo, se você gostou do vídeo, você sempre pode curtir e compartilhar. Como sempre, seus comentários e opiniões são sempre bem vindos na caixa de comentários abaixo, apenas seja respeitoso. E se você quiser ver mais e ainda não se inscreveu, acertar o botão e clique no pequeno sino para receber notificações quando um novo vídeo chegar. E na minha realidade para a sua, espero ver você na próxima vez. Tchau!